Três pessoas foram presas na Alemanha por suspeita de entregar tecnologia do país para o serviço secreto da China. O Ministério Público Local anunciou detenções nesta manhã, então o Luca Bassani, que está na Alemanha, tem atualizações para a gente. Luca? Exatamente, Lívia. Nas últimas semanas, esse já é o segundo caso de suspeita de espionagem que nós temos aqui na Alemanha. Na semana passada, duas pessoas foram presas por serem acusadas também de estarem repassando informações secretas relacionadas às forças armadas alemãs, aos russos. E agora mais dois suspeitos também foram presos, estão sendo questionados, sobre a possibilidade de terem entregue às forças da China, à inteligência chinesa, várias informações que têm a ver com a produção de importantes armamentos, principalmente no campo da marinha alemã, de motores para navios de combate, e também outras tecnologias relacionadas a lasers aos chineses. Vale a gente lembrar que na semana passada o chanceler Olaf Scholz visitou a China, esteve com o presidente Xi Jinping, e deixou claro que a Alemanha e a China são parceiros importantes em muitos setores, mas também rivais em tantos outros, e o objetivo era tornar essa competição mais transparente, ao mesmo tempo em que nós temos algumas empresas aqui na Alemanha, segundo o que diz a polícia alemã, repassando essa tecnologia sem autorização a empresas chinesas, ao governo chinês, o que obviamente é um conflito de interesses muito explícito e poderia dificultar a relação entre os dois países. Por enquanto, o órgão de relações exteriores da China e até mesmo o seu embaixador aqui na Alemanha não comentou o caso, mas isso seguirá em análise pela polícia e novas informações chegarão à imprensa. Nós atualizaremos sempre a nossa audiência, lembrando que a China tem sido também acusada pelas potências ocidentais de ser um dos países que dá sobrevida ao exército da Rússia, nesse momento de fortes sanções econômicas, onde muitos componentes para os armamentos russos que anteriormente eram comprados aqui na Europa estão sendo comprados através da China, e essa tecnologia produzida na China muitas vezes não respeita a integridade de todos os direitos de copyright, toda a propriedade intelectual que é produzida no Ocidente por conta de uma legislação completamente diferente, e isso é um conflito de interesses sempre bastante grande. Nós vamos continuar acompanhando e ao longo dessa edição e dos jornais da Jovem Pan traremos mais atualizações. Combinado então, Luca Bassani, muito obrigada, bom trabalho.